Gente, preço baixo e elegância para o seu filhão ou para a sua filhona é aqui na Belly Bambu. Olha, eles continuam com a promoção. Você comprou um conjuntinho de meia estação, o segundo sai pela metade do preço. Isso mesmo que você ouviu, amigo do cliente do Pronto de Vendas. Metade do preço. Agora, papo sério. O verão já está aí e a Belly Bambu já está em clima de verão. E para te provar isso, eu vou te mostrar, olha aqui, o que eles separaram para a gente. Ó, você vai dar um presente dia das crianças para a sua filha? Você não vai dar uma bonequinha, você vai fazer da sua filha a sua bonequinha. Olha o acabamento dessa roupinha aqui, gente. Papai, mamãe, sua filha merece uma dessa. E não é só isso não, ó. Eles também fizeram outras combinações aqui. Tem regatinha para você passear no parque no final de semana com o seu filhão. Você vai vir aqui na Belly Bambu, qualidade está aqui, nós já estamos no verão. A Belly Bambu já está no verão e você está dentro dele com a gente. Para você, amigo e cliente do Pronto de Vendas, nas peças de verão, você vai pagar 10% de desconto. Ó, chegou aqui na Belly Bambu, eu sou cliente do Pronto de Vendas. 10% de desconto. Agora para os mais velhos, ó. Olha essa roupinha que eles separaram para a gente também. Combinação perfeita, né? Não tem nem muito o que falar. Verão está aqui na Belly Bambu. E não é só isso não. Tem uma outra parte da loja aqui. Gente, a loja, a gente teve que esperar o pico porque estava lotada para a gente poder gravar. A loja boa é assim, está sempre cheia. Também tem aqui, ó, o tanto de sapatinho, papete para o seu bebê, sabe? Para todas as idades. Você vai vestir seu filho aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Tem sapatilha, bota. Gente, Belly Bambu é a loja da sua criança. Belly Bambu é onde você sai daqui feliz, tá legal? Rua 7 de Setembro, 339, aqui no centro de Guarulhos. O telefone é 4964-2455. Preço baixo, você sabe, é no Ponto de Vendas. Garantia para a sua criança. Roupa linda é na Belly Bambu. Corre para cá. Roupa linda é na Belly Bambu. Roupa linda é na Belly Bambu. Roupa linda é na Belly Bambu. Obrigado.